Olá, me chamo Patrícia, sou diretora comercial do Salão Calypso Fashion Hair aqui em Guarulhos e vou falar um pouquinho do nosso trabalho pra vocês. Bom, aqui é a nossa sala de estética corporal e facial. Trabalhamos com vários tipos de depilação, massagem relaxante, modeladora, drenagem linfática e inclusive temos também esses sistemas que é bem relaxante mesmo, pra você que está me assistindo aí do outro lado. Essa é uma cama massagiadora que nós trabalhamos todos os tendões, todas as partes tensas do corpo da cliente. Aqui é o nosso bambu, que nós trabalhamos também com bambu terapia, onde o bambu nos auxilia muito na drenagem linfática, tanto corporal como facial. Trabalhamos com limpeza de pele, para você que tem uma pele cheia de acne, com problemas bem seborréicos mesmo, temos totalmente o tratamento completo desse seu problema, né? Bom, o parafineiro, nós trabalhamos no sentido daquelas pessoas que tem pissorias também nos dedos, nas unhas. As pessoas que passam por ressecamentos, inclusive de ácido úrico, é muito importante que a pessoa vem estar dando um tratamento todo especial, pois a pele fica grosseira, casquenta e isso vai ajudar muito a você que tem ácido úrico. Bom, falando um pouquinho de cabelo, nós trabalhamos com a escova marroquina, onde está no auge, ela vem no sentido de quê? De disciplinar o seu cabelo. Para você que tem um cabelo muito volumoso, que você se acorde irritadíssima, porque não há solução no seu cabelo, tem um todo tratamento especial. Tenho certeza que você aí do outro lado, que vir nos conhecer, vai ficar satisfeita mesmo, com todo o tratamento que nós temos na diminuição do volume do seu cabelo, né? Bom, gostaria muito que você viesse nos conhecer, o endereço está passando aqui, o telefone também. Dia 30, aproveitando essa oportunidade, quero convidar você, amiga, que está aí do outro lado, a participar do nosso evento. Nós estaremos fazendo um mega show com o evento, dia 30 de novembro de 2008, às 19h, do lado do Shopping Internacional, na Avenida Rotary. O convite, o ingresso, pode ser adquirido pelo telefone que passa aqui embaixo, e nós vamos estar mostrando lá o quê? Um pouquinho do nosso trabalho, porque nós trabalhamos muito com o dia da noiva, então serão penteados exclusivos para noiva, madrinhas, debutantes, enfim, para o seu dia a dia também. Fora isso, terá apresentações de dança do ventre, dança da rua, vai ser um mega show para você e toda a sua família. Tenho certeza que você, que adquiriu o seu ingresso, não vai se decepcionar. Você adquirindo o seu ingresso, você poderá estar trocando esse ingresso depois, por uma massagem relaxante ou uma limpeza de pele com bambu terapia. Agradeço a tua atenção e espero você aqui, tá ok?